Música Jefté e seu voto impensado Jefté foi o nono juiz de Israel, alguém que pode ser encontrado na galeria de heróis da fé, no livro de Hebreus, que se mostrou ser um grande estrategista militar, tendo o hábito de negociar com os inimigos antes de combater. Apesar de suas qualidades, Jefté também é lembrado por um voto impensado que fez ao Senhor. Voto este que, inclusive, ainda gera muitos debates entre os estudiosos. Vamos entender mais sobre a vida deste homem. A primeira coisa que o escritor de juízes nos diz sobre Jefté é que ele era um homem muito valente, mas sua história, infelizmente, foi cheia de desencorajamentos. Ele era um filho ilegítimo, fruto da relação de seu pai, Gileade, com uma prostituta. Sendo ilegítimo, Jefté não teria direito na herança da família e foi expulso de casa por seus meio-irmãos, o que o levou a viver como excluído. Homens levianos se uniram a Jefté e ele se tornou algo parecido como um chefe de quadrilha de bandidos e marginais da sociedade. As circunstâncias que levaram Jefté a essa vida, como sua ilegitimidade e expulsão, eram situações fora de seu controle. Mas podemos ver que, assim como aconteceu com José, Jefté estava sendo preparado para a liderança a partir do seu sofrimento. Mas qual era a situação de Israel nesse período e por que precisariam de um libertador como Jefté? Já mencionamos em outros estudos sobre o ciclo do livro de juízes, em que o povo sempre voltava a pecar depois da morte do juiz anterior. E dessa vez não foi diferente. Por causa de seus pecados e adoração a outros deuses, Israel estava sofrendo há 18 anos nas mãos dos filisteus e amonitas. O interessante sobre o caso de Jefté é que, diferente de Gideão, por exemplo, que recebeu a missão diretamente de um anjo, foi o próprio povo que convidou Jefté para ser seu libertador. Os anciãos de Gileade foram buscar Jefté onde ele estava e oferecem a posição de chefia sobre o povo. Antes de continuarmos, vale ressaltar que mencionamos há pouco que o nome do pai de Jefté é Gileade. E agora estamos falando de anciãos de Gileade. Será que esta região recebia esse nome por causa do pai de Jefté? Na verdade, Gileade, além de ser o nome do pai de Jefté, era também o nome do neto de Manassés, fundador do clã das tribos que dominou e deu nome a toda essa região, localizada ao leste do Jordão. Voltando a Jefté e o convite dos Gileaditas, vemos que, na hora da necessidade, estes reconheceram a enorme capacidade de liderança que Jefté possuía. Ele não deixou de relembrar aqueles homens do fato de que eles o haviam expulsado, mas diante da possibilidade de liderança, Jefté aceitou. Mas antes demonstrou que, para ele, a vitória dependeria do Senhor. Se vocês me levarem de volta para combater os Amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Antes de atacar os Amonitas, a primeira atitude de Jefté foi falar com eles, tentar uma negociação e esclarecer a questão do conflito. Jefté enviou um mensageiro aos filhos de Amon. E eles disseram que o motivo dos ataques era porque, quando Israel saiu do Egito, tomou a terra deles. Jefté recapitula toda a história, relembrando que, quando os israelitas chegaram a Cádiz, pediram passagem aos Edomitas e Moabitas, mas tiveram um pedido recusado. Israel contornou a terra dos Edomitas e Moabitas, pedindo passagem aos Amorreus, mas também teve seu pedido recusado. Neste último caso, porém, além de não aceitar da passagem aos israelitas, os Amorreus atacaram Israel, e o Senhor entregou os Amorreus e suas terras aos israelitas. O que Jefté queria com tudo isso, era, em primeiro lugar, esclarecer que Gileade foi tomada dos Amorreus, e não dos Amonitas, que agora reivindicava a terra. Jefté ainda argumenta com o rei de Amon, que eles tomavam posse de tudo o que queimos, o Deus deles, os desse por herança. Israel não deveria fazer o mesmo? O rei dos Amonitas não deu ouvido a Jefté, e foi essa reação do rei que definiu a próxima atitude de Jefté, partir para o ataque. Antes de guerrear, porém, Jefté fez o seu conhecido voto impensado. Ele prometeu que, caso vencesse a batalha, ofereceria como holocausto a primeira pessoa que, saindo de sua casa, viesse ao seu encontro. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele venceu o combate, pois o Senhor entregou os filhos de Amon em suas mãos, livrando Israel dos inimigos. Ao chegar em casa, a primeira pessoa a vir ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, foi a sua única filha. Jefté rasga suas vestes, e se lamenta muitíssimo, mas não havia como voltar atrás em seu voto. Na lei do Senhor, o voto era uma promessa que não deveria ser quebrada, e tinha tanta força quanto um contrato escrito. A filha de Jefté passou dois meses com suas amigas nos montes, chorando, pois jamais se casaria, e o voto foi cumprido. Como falamos no início, o voto de Jefté gera muitos debates. O sacrifício humano era uma abominação aos olhos do Senhor de Israel, mas uma prática comum em muitos povos pagãos. Este voto, portanto, era totalmente contra a lei de Deus, e por essa razão, os estudiosos se dividem. Alguns defendem que Jefté realmente sacrificou sua filha, e teria feito isso porque, vivendo em uma área onde a religião pagã e os sacrifícios humanos eram comuns, longe do tabernáculo de Deus, não via o sacrifício humano como pecado, ou simplesmente o ignorava como pecado. Já outros defendem que, uma vez que tal sacrifício seria reprovável ao Senhor, o que Jefté queria dizer é que dedicaria ou consagraria sua filha ao serviço do Senhor por toda a vida. Por isso, ela lamentou o fato de que nunca mais se casaria. Eles sustentam essa ideia com o fato de que nenhum sacerdote legítimo aceitaria ajudar Jefté, caso se tratasse de um sacrifício humano. Essa opinião é a menos aceita. De fato, a questão do voto de Jefté é complexa, mas seja qual for o seu real significado, de qualquer forma, este voto impensado trouxe muito sofrimento. Mesmo que não tenha sacrificado sua filha em holocausto, mas apenas a dedicada ao serviço do Senhor, a família e o nome de Jefté se encerraram ali, já que se tratava de sua única filha e a linhagem de Jefté foi cortada. Essa era uma das maiores maldições para os hebreus. Apesar do voto impensado, é inegável que este homem realizou grandes feitos entre o povo no período de sua liderança. Seu brilhantismo militar que negociava antes de combater é admirável e demonstra uma qualidade que poderia ser recebida apenas de Deus. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!